Fala galera, beleza? Vitor Semeguini aqui e agora a gente entra na aula 8 sobre cabeça, né? A cabeça, a estrutura da cabeça masculina. Então a gente vai ver aqui como fazer uma boa blocagem para qualquer tipo de cabeça, seja ela de qualquer etnia, vai seguir os mesmos passos que a gente vai estar vendo aqui, beleza? Então é só acompanhar, prestar bastante atenção e treinar bastante. Para início de tudo, é interessante a gente estar observando bastante referência. Para quem tem o estudo já avançado, não avançado, mas uma boa noção de desenho, digamos assim, já vai sacar um pouco em questão de proporção, que o espaço entre um olho e outro olho é um olho, que o espaço da ponta do nariz até a arcada sopraciliar, que é a região onde fica em cima dos olhos, é a mesma distância, mesmo espaço que uma orelha. Então tem alguns lances assim, alguns landmarks, né? Que a gente vem falando bastante no curso, que é legal se atentar. Então quem já tem uma experiência com desenho ou até mesmo com modelagem tradicional, já está ligado um pouco disso. Se você não tem essa experiência, não se preocupa, nada vai te fazer em nenhum momento ficar para trás, tá? Pelo contrário, se você se esforçar, se você prestar bastante atenção, você vai pegar esses pontos chaves e isso vai ficar muito fácil para você modelar qualquer cabeça. Aqui já está separado da minha pasta no Pinterest, né? Rostos de homens, eu gosto sempre de fazer passas assim para... Se eu preciso de uma referência na hora de modelar, de uma determinada ruga ou de um determinado olho que eu estou querendo desenvolver um personagem, né? Não estou copiando nem nada, estou, tipo, desenvolvendo um próprio personagem e tal, é legal você fazer com referências, né? Então você fazer um aglomerado de referências para fazer uma composição interessante. E para isso que serve, você vê bastante referência. Então você vê que tem diferentes tipos. Aqui, ó, é um exemplo exagerado de quando sai do padrão. Então se você está fazendo um cara gigantesco e tal, é interessante você buscar umas referências assim, umas referências assim. Repara no nariz desse homem aqui, por exemplo. Foge um pouco do que a gente está acostumado a ver. É um pouquinho diferente. Se eu for falar de modelagem de nariz, eu não vou falar para modelar o nariz assim, porque é fora do padrão. Então é sempre legal a gente meio que saber a estrutura base de um nariz, de uma boca, de uma orelha, meio que padrão, no nosso meio. E depois fazer variações disso vai causar, tipo, vai ficar um modelo interessante, né? Então tem vários exemplos aqui. Isso daqui, ó, daria um bom personagem também. Bastante referência aqui. O Cri só passa também, busca bastante referência, tanto para homem quanto para mulher. É sempre interessante ficar guardando isso para a hora que você precisar. Então vamos começar a analisar essas referências, né? Para a gente partir para a modelagem daqui a pouco. Essa referência aqui. Só para a gente dar uma analisadinha em questão de proporção, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos perceber. Primeiro, a gente tem a caixa dos olhos. Então a gente vai ter um olho aqui. Um olho aqui. E vai ter, basicamente, essa mesma distância aqui. Tá? Então a distância entre um olho e outro olho é um olho. Então isso daqui, na hora que você estiver modelando, você já vai saber se o seu personagem está muito com o olho muito próximo um do outro ou muito distante. Isso também já vai falar se o seu olho está muito grande ou muito pequeno em relação ao seu personagem. Mas como eu falei, não é uma regra. Se a gente pegar e ver aqui uma outra referência, pegar, puxar aqui, essa mulher aqui, por exemplo, você vê que ela tem uma distância ali um pouco menor do que o seu olho, que é um pouco mais largo da sensação, causa uma estranheza ali. Mas se você está fazendo um personagem desse tipo, nada te impede, certo? Voltando aqui. Então temos essa ideia de proporção. A outra coisa interessante para a gente sempre observar é a orelha. Tá? Então essa distância aqui da orelha, ela vai ser a mesma distância do nariz. Então você sabe que o olho precisa ficar embaixo dessa parte superior do nariz, certo? Então ele tem que ficar aqui nessa região de baixo, porém, e também dentro da região da orelha. Aqui, ó. Você tem meio que essa caixa aqui. Se você está fazendo o olho aqui muito em cima, com certeza essa região aqui do seu personagem vai ficar muito grande. Isso vai causar estranheza, vai dar a sensação que o nariz do seu personagem está muito grande, ou que a orelha do seu personagem está muito baixa. Então tem que ficar sempre atento com essas proporções. Isso que vai mostrar realmente se você é um bom modelador. Às vezes fazer detalhezinhos, se preocupando em detalhe, em coisinha de pele, não sei o quê. É interessante você pensar em uma próxima etapa. Se você não acertar essa região, essa parte de estrutura, sempre o seu modelo vai estar faltando alguma coisa. Você atenta nessa parte de blocagem, de estrutura, que é muito importante. Mais umas coisas aqui interessantes para a gente estar olhando é planificações. Se você observar, tem essa luz muito forte, vindo desse lado do personagem, do ator, e está recortando nessa região do rosto dele. Então isso significa, gente, que o rosto da pessoa seria essa região aqui, certo? Isso daqui é a frente do seu rosto. Isso daqui já é uma planificação lateral do seu rosto, certo? Por que eu estou falando isso? Quem está começando tem o hábito de começar a modelar e fazer esse zigomático, por exemplo, vira até aqui e daqui ele faz a curva e segue para o fundo. Mesma coisa com a mandíbula. Joga esse maxilar aqui, lá para frente, visto de lado, o personagem, por exemplo. Seria meio que isso daqui, isso daqui, o maxilar lá para frente, e aí ele faz isso aqui, né? Dá um miguezão e fica o pescoço aqui e cadê a informação aqui, certo? Então, quando você percebe que isso daqui tem profundidade, você consegue perceber pela iluminação. Isso daqui tem uma profundidade, você sabe que a sua mandíbula tem que ir lá para trás. Então, você tem que ter essa distância aqui, beleza? Então, a primeira coisa para observar é isso. Entenda que o seu rosto vai vir até aqui e você vai ter uma planificação até o fundo. Provavelmente ali até a região da orelha, depois ele começa a fazer para dentro de novo, para fazer a circunferência da cabeça. Então, isso daqui é uma coisa legal para se atentar. Outras coisas relacionadas à proporção. Percebe que a distância do nariz é a mesma distância da base do nariz até o queixo, tá? E a distância da base do nariz, da base do nariz não, desculpa, do topo do nariz até a boca, essa distância aqui é a mesma distância da testa, ok? De novo, isso daqui são padrões encontrados, vários estudos de cabeças masculinas e femininas, né? Então, tem essa variação. Mas, claro, se você for fazer um personagem estilizado, um personagem mais grotesco, um personagem mais exagerado, coisas assim, você pode fugir disso daqui. Sabendo que isso existe e sabendo manipular bem essas proporções, essas distâncias, você sabe fazer uma boa construção de personagem, porém, precisa entender dessas proporções e distâncias, beleza? Então, sempre se atenta nisso. Outra coisa são referências de perfil, né? De lado, sim, é interessante estar observando. Lógico, vai depender também da etnia e tudo mais, mas são coisas para a gente observar. Como a gente viu na aula passada, né, sobre as variações de crânio e tal, para a gente ter uma ideia. Lembra que eu falei sobre a etnia, às vezes a mandíbula maxilar ser jogada levemente para frente e tal? Aqui você percebe que, tirando o ângulo aqui da testa, você tem um rosto basicamente reto. Agora, se a gente for olhar essa referência, já não é. A gente tem inclinação, se a gente traçar uma linha reta aqui, a gente percebe que essa região aqui é projetada para frente, certo? Então, tem essas variações que levam em consideração aquele estudo de crânio, tá? Mas também vai seguir os mesmos padrões. Então, linha do nariz, linha do olho, na orelha, né? Olhando de lado, a orelha centralizada, tá? Além dela estar centralizada, ela está levemente com o ângulo aqui. Outro erro muito comum é a galera modelar a orelha reta, né? Assim, e fica errado, tá? Está bem errado isso. Então, lembra que você tem um ângulo que vai seguir essa mandíbula, o maxilar aqui, seguindo aqui para a mandíbula, tá? Então, você vai ter esse ângulo. Então, sempre se atenta nisso também. Outra coisa é aqui atrás, toma cuidado porque, às vezes, a galera acaba modelando assim, uma entrada, depois uma descida. Isso daqui não existe, tá? Está errado. Por que está errado? Quando a gente tem o crânio, aqui, ó, terminando nessa região, né? A gente tem vários músculos ligando isso daqui. A gente tem a própria coluna, né? Encaixando ali com os músculos em cima. Então, você tem uma estrutura, tá? Você tem uma estrutura ligando aqui. Então, você fazer isso daqui está errado. Se você for fazer um personagem em cartão, coisa do tipo, pode funcionar. Mas a gente está vendo referências mais reais, né? Então, está errado. Beleza. Vamos lá começar a mexer no 3D, né? E vendo melhor essa relação de proporção, encaixe na modelagem. Pus aqui só a cabeça. A gente está mexendo só com ela. Então, temos aqui a cabeça, né? A blocagem, a base de uma cabeça. Poderia até descer um pouquinho. Talvez está um pouco alta demais. Vou dar uma descidinha aqui nela. Beleza. Agora, né? Para a gente começar, eu vou atrás daquelas planificações. Lembra que a gente falou? Então, eu vou pegar aqui o BFA, o Flatten. Vou dar uma jogadinha nele aqui. Bem de leve, só para gerar um pouquinho desse ângulo. Pode até diminuir a intensidade. Devagarinho. Ok. A gente teve uma planificação ali. Outra coisa, eu vou planificar um pouquinho aqui do lado. Ele vem um pouquinho também. Aqui foi muito. Vamos dar uma nossa voltadinha aqui. Beleza. Eu gosto de deixar assim reta essa base, só para início. E conforme a gente vai colocando estrutura, eu vou vendo realmente o que eu estou colocando. Vou baixar um pouco essa base do crânio aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Tem como se fosse uma base de um crânio aqui. Vou dar uma descidinha nela. Deixo mais ou menos aqui no centro. Nessa linha. Fazendo aquele primeiro ângulo da testa. Se quiser, já pode cavar um pouquinho mais a marcação aqui do maxilar. É muito forte esse brush. Toma uma diminuidinha nele. Está gerando o ângulo da orelha. Então pode fazer marcações. Se fizer essa marcação, eu vou fazer as marcações aqui da frente. Então, mais ou menos no centro aqui, um pouquinho em cima do centro, você vai ter a linha dos olhos. Marcação da linha dos olhos. Essa marcação da linha dos olhos, ela fica um pouquinho abaixo da arcada espaciliar, que vai ficar um pouquinho em cima. Então, eu sei que a orelha vai ficar mais ou menos nessa região aqui. Mas não precisa marcar ela ali agora, é só para você ter uma noção. Já está gerando ali uma marcação para você se basear depois. Não necessariamente precisaria dessa linha aqui no centro, já que a gente está trabalhando com a simetria. Beleza? Mas é um costume de modelagem tradicional. A gente riscar. Eu gosto de deixar mais ou menos ali. Depois, a metade disso. Lembra? A gente tinha visto lá que a metade é o nariz, depois a metade é o queixo. Então, na metade dessa distância, eu vou colocar a base do nariz. A base do nariz. Doce. Na metade disso, a marcação para a boca. Então, você tem ali landmarks para você trabalhar. Para começar, vamos cavar aqui a região dos olhos. Então, você pode muito bem pegar aqui o curtain, se você preferir, ou outro. Uma cortadinha aqui. Opa, não cortou. Cortou é bem pouco, né? Vou baixar um pouquinho isso. Opa, não cortou é bem pouco. Opa, não cortou é bem pouco. Opa, não cortou é bem pouco. Tapor ó, mas E assim ficou pronto. Aqui, o que eu fiz até agora foi centralizar a parte do zigomático, região debaixo dos olhos, coloquei mais ou menos ali um volume para a arcada espressiliar, a região em cima dos olhos, fiz a marcação do nariz, vocagem de volume ali, acertei, joguei um pouquinho o personagem para baixo, né, porque eu acreditei que estava talvez muito curto e muito para cima, tipo, estando com muito pescoço. Aqui eu acho que já deu uma melhorada, se a gente tiver que alterar, depois a gente vai alterar, não tem problema nenhum, vou ver se só puxar um pouquinho aqui essa região de baixo, tudo adaptações, né, esses a gente vai fazer conforme vai modelando. Para dar continuidade aqui, sem ficar muito estranho o personagem, a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, vamos colocar as orelhas, tá? Para colocar a orelha, bem simples, eu costumo pegar aqui o laço sem perspectiva, né, a máscara, máscara, uma do laço. Eu faço o seguinte, bem, faço aqui a marcação, certo? Ah, ficou muito grande? Segura a control de máscara, alt, retira a porcentagem. Ah, ficou muito pequeno? Aí não precisa se preocupar, porque depois com o ovo você pode puxar, ó. Não, centralizado, mais ou menos isso daqui, como você fez sem perspectiva, tá certo do outro lado também. Agora basta a gente inverter a máscara, CTRL, clica fora, pega o nosso gizmo e posiciona ali no ponto da orelha. Fez isso, você vai precisar rotacionar, ó. Rotacionou, a orelha saiu. Deixo mais ou menos ali. Desfaço a máscara, reconstruo o Dynamesh. E agora com o Move, eu venho acertando um pouco da proporção. Então aqui, ó, tá bem em cima, né, na cara espaciliar e no nariz, mas em alguns casos, se eu tiver muito curto ou muito grande, você vem com o Move e vem acertando assim, tá? Agora a gente já tem uma outra visão do personagem, né? E agora a gente já tem uma outra visão do personagem, né? E agora a gente já tem uma outra visão do personagem, né? Bom, galera, aqui a gente chega na primeira etapa da cabeça, né? Essa cabeça humana vai ser separada por três aulas. E aqui é a primeira delas, onde a gente viu um pouquinho sobre essa ideia de proporção. Encaixamos essa proporção que a gente viu nas referências reais no modelo 3D. Então a gente vai perceber aqui que a altura, né, da orelha é a mesma coisa que o nariz, com a arcada espaciliar. A distância do nariz, parte superior do nariz até a base do nariz é a mesma distância aqui dessa região até o queixo. A região da boca até o nariz, mesma distância até a testa, tá? Então a gente buscou, né, aqui a orelha centralizada, daria pra puxar um pouquinho ainda isso pra fora. Aqui, agora sim, a orelha é mais centralizada. A gente viu também aquele lance do rosto do personagem ser isso daqui, certo? E isso daqui é uma planificação pro fundo do personagem, tá? Então o seu personagem precisa dessa tridimensionalidade. É um modelo 3D, é um modelo baseado numa referência, tipo, real, visual. Então isso tem que ter profundidade. Tudo tem que ter profundidade. Mesma coisa aqui, esse nariz aqui tem que ter profundidade. Tem que ter um degrauzinho ali. Não pode ser simplesmente uma coisa assim, né? Ele tem que ter a suavização, o nariz e a suavização. Então essa tridimensionalidade é extremamente importante. Isso daqui a gente precisa colocar no nosso personagem, tá? Então façam no seu modelo, se preciso mais que uma vez, mais que um modelo, tá? Pra treinar, pra estudar. Pode fazer até etnias diferentes. Não precisa seguir exatamente o meu modelo. É só entender o que eu tô falando, olhar as suas referências reais e aplicar no seu modelo 3D. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Estudem bastante. Valeu!